Aí ó, tutorial de como tirar a fita. Acabou tá botando aqui, não conseguiu tirar, tá tudo grudado, pode ver né. Vou tentando aqui, vou mostrar pra vocês aí ó. Aí ó, pode ver que a fita tá bem grudada. Agora que nós tá tentando aí, vamos mostrar pra vocês aí, como é que nós vamos fazer pra tirar a fita aí ó. Tema colado aí, não tem como tirar, pessoal. Daí vocês vão trabalhar no serviço aí. Na casa de serviço pode acontecer, na pintura, tu colar isso aí no portão, né. Daí agora nós vamos mostrar pra vocês como se tirar essa cola. Vamos tirar a cruz, olha o Vex Sony. Patrocina a nós, Monange, patrocina a nós. Olha aí ó, o produto tá aqui pra tirar essa cola. Mostra aí, mostra aí o que faz pra tirar. Daí que vem com esse produto, ó. Lança o lancha-chama, ó. Lança a chama. Mostra aí como é que faz pra galera aí ó. Olha ali ó. Só vai tirando a cola agora ó. Olha aí que coisa maravilhosa, olha aí. Passo. Passo de tirar. Agora tu tiras.